Passar o bordado do pendrive na memória Aqui ó Setinha No disk No sketch essa tecla Disque em cima dele Você procura aqui ó Estou vendo essas setinhas As páginas Apareceram os nomes Você escolhe Colocar orange de novo Essa setinha aqui ó Selecionei aqui Nessa setinha aqui ó O endereço bordado número 8 Dá enter Confirma aqui ó Pronto já foi Aqui você volta Sempre você volta Entra na memória para selecionar ele Tá aqui os bordado da memória Você escolhe Selecione ele Aqui você confirma 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 Aqui você seleciona as agulhas Coloca na agulha 1 Na agulha 5 Agulha 1 Mas você vai reconhecer a área Vai reconhecer a área Agora você digita aqui ó Você digita aqui ó Essa tecla Borda check Borda check Checar o bordado Aqui ó E dá enter Confirma Agora eu vou mexer De novo Esse quadradinho aqui É para reconhecer a área do bordado Digita em cima dele E checar o bordado Opção 1 aqui ó Dá enter Vamos fazer o quadrado aí E aqui você dá start Stop Faz a máquina trabalhar E faz a máquina parar Tá bom Aqui ó Seleciona manual Automático E semi-automático Coloca a troca de cor Configura as cores Nessa setinha aqui Você muda essas páginas Configura as cores Aqui você coloca As agulhas que você quiser Além daqui ó Agora eu quero configurar as cores Aqui ó Configuração de cores Nessa tecla aqui ó Aí você coloca a cor que eu quiser Aqui no caso só tem Esse bordado tem uma cor só Mas aqui que você coloca as suas cores O 1 O 2 Coloca o 3 O que você quiser Aqui Tá bom É aqui que configura as cores Quando você configura as cores Você Sai Aqui ó Você confirma E pronto Aí é só dar start E pronto Aqui ó Aqui ó Você aumenta A velocidade Você diminui a velocidade E do outro lado você aumenta Essas teclinhas aqui Tá bom Você aumenta e diminui a velocidade A velocidade A velocidade aí Oitocentos Ela vai lá ter mil Tá Aqui você dá os cem graus O ponto de parada dela É isso aí Tá Aqui eu vou reconhecer a área Essa teclazinha aqui pra reconhecer a área Cheque E Entra Tá Na agulha 1 Então não vai dar Aqui Aqui você movimenta o quadro Pra frente pra trás Pra direita Pra esquerda Eu vou configurar a cor Colocar na cor 2 Da ente Confirma aqui E manda E manda Borda E pronto Tomado Tchau Tchau Tchau